Eu acredito que as cidades não precisam ser governadas, as cidades precisam ser educadas. E por isso, quando fui prefeito, investi muito na educação. Se você foi piado ao meu tempo, menina ou menino da Escola Pública de Curitiba, você se lembra desse livro, o Lições Curitibanas. Esse é o livro do primeiro ano, esse é o livro do terceiro ano. Havia também o do segundo ano, amarelo, e o do quarto ano, de cor verde. Os livros Lições Curitibanas ensinavam a ler, a escrever, a contar e a amar a cidade. Por isso, na capa, há a calçada de Petit Pavé, feita pelo Lange de Morettes, evocando as pinhas e os pinhões do sagrado nome de Curitiba, que quer dizer muito pinhão. Esse livro ficava um para cada menino. Eles foram editados pela enciclopédia Barça, que venceu a licitação. E eles garantiam que as nossas crianças aprendessem a ler, a escrever, a contar e a exercer a sua cidadania. Vejam que na capa nós já investíamos na diversidade cultural. Aqui uma criança japonesa, aqui uma criança polaca. Havia também a menção às crianças índias, às crianças negras, às crianças de todas as origens que fazem da nossa Curitiba uma rua que passa por muitos países e guarda o Brasil inteiro no seu coração. Se nós voltarmos a organizar o processo pedagógico de Curitiba, com certeza nós temos que retomar as lições curitibanas e ensinar a ler, a escrever, a contar e a amar a cidade. Então, vamos lá. Hoje para nós, aqui um prazer. E um prazer. E um prazer. Obrigado.